Vem até em Olefans, viaja um mês lá pra... Eu não consegui dormir, não é cafeína, é culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zerar, não faz coisa... Olha só quem eu trouxe pro jogo Eeeeee! Gente, tá muito calor, mas tá lindo, tá maravilhoso Ó, vamos ver quem vai acertar o placar hoje, o que você acha que vai ter hoje? 2 a 0 verdão, eu acho que vai ser 3 a 0, e você vai? 1 a 0 1 a 0? Meu pai é mais pé no chão Tá bom Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Saudade de ama É eu no ar Que sabe? Faz aquela exposição Não é Bando palminha na rapete Tá falando Cato Martins Pendo Sampaio Vai Não sei o que eu faço Com essa novinha Que está rando em mim Me pedindo um papo Depois que tomo duas nozes Fofoqueira Fofoqueira Passa o dia na janela Cuidando da vida alheia Faladeira matosquela Fofoqueira Fofoqueira Passa o dia na janela Cuidando da vida alheia Reflexão do dia é Hoje faz um dia Que ontem foi hoje Boa tarde Bom dia Para de me filmar Eu quero saber qual que é a sensação De estar ficando mais velha Ruim Então tá bom ainda Eu já tô na casa do vinte Na casa do vinte Tá bom É isso Vou colocar aqui uma enquete Para a galera adivinhar a sua idade Vamos ver o que eles vão falar Medo Deixa eu ver quanto que tá esse rachão aqui Tá só ganhando Tá o que? Tá só ganhando Claro, tá roubando Ele tá derrubando a minha Ele tá roubando, Rô Você tá roubando, Rô Você bate numa bola, cai a outra E ele não tá roubando, não Nossa senhora, botequeira Derrubou a minha Derrubei a minha Nossa, gente Tá um rachão isso aqui, hein Vai Gente, aniversário da Case É amanhã Mas a gente vai comemorar hoje Mas Eu comprei um presentinho Para ela lá do México também Eu vou mostrar agora Ela já Segura aí Olha que coisinha mais linda Olha isso, gente Um crocs de plataforma Deixa eu vir desse lado Gostou? Muito lindo, gente Ai A Gucci caindo tudo aqui Pera aí Aí Tua cara Tá comendo cocô Aí veio também aqui Esses dois O brinquim Segura pra eles E a carteira E aqui o presentinho da Kate E esses aqui Qual que você vai querer? Só tem a caixa Ai Beijo Tchau 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 Música Galera, tô indo numa nice da Ludmilla aqui em São Paulo E adivinha só quem tá em dúvida do look, né? E eu vou perguntar pra vocês, mesmo sendo eu que escolho Só pra ver o que vocês acham Tem esse lookinho aqui que eu tô usando já, ó Essa sainha linda, tô amando esse look Amo Só que tem esse vestido que eu comprei lá também no México Que eu acho que é mais a cara Do showzinho da Ludmilla Pagodinho O que vocês acham? Daí com esse daqui eu colocaria o saltinho rosa Que tá por aqui, ó Junto com esse salto aqui, ó Aqui, ó Vou experimentar pra vocês verem Música 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 Sem esperança, minha mãe ao redor A ideia de amar, fazendo as pessoas Suntificarem mais Me sinto só, sempre me amou Pois quero você, o que é estar dentro? Não me sinto mais, eu quero a fé Sinto mais, eu quero a fé Sinto mais, eu quero a fé E eu vou te ver De me esconder, eu quero a fé Sinto mais, eu quero a fé E a nossa história, a nossa fé E em você A pena de tu passar Não me sinto só, sempre me amou Sou importante, eu quero a fé No pensamento meu Não me sinto mais, eu quero a fé Música Música Desde quando na rua você pode rejuntar Dizem o propósito, dizem Estou mandando agora pra você morrer com outra pessoa É casa, é um traço que não só velha pra você Mas faz esse traço que podemos ser O real pra nós todos, só quero te salvar Sobrando a noite, oh, oh Entre razões e razões da qualidade É pra você, vale a pena Se não agora, depois não importa Por você, quando eu vou entregar Sobrando a noite, oh, oh Quando eu vou entregar Se não agora, depois não importa E aí pai, como é que tá o churrasco aqui, hein? Como é que tá o churrasco aqui, hein? Eu vou cobrar, viu? Vou começar a cobrar Não, e todo mundo aqui Aí Pira Tu vê uma camisa da Kay Não, Gabi, mostra que aí Ninguém mais tem essa camiseta, tá? Acabou E o perfume, mostra, gente Esse é masculino É o masculino, é Esse é masculino Abre pra você ver Cuidado de não ele cair Aí Abre pra você, você fica solteiro Abre pra você, você fica solteiro Abre pra você, você fica solteiro Abre pra você, eu vou fazer Música 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 Eu sigo meu caminho, e você sei do seu, e acho que isso é mais forte que eu. Tive minha chance, e não sobrou mais nada, que possa fazer você ver. Tive minha chance, e não sobrou mais nada, que possa fazer você ver. Tive minha chance, e não sobrou mais nada, que possa fazer você ver. Tive minha chance, e não sobrou mais nada, que possa fazer você ver. Tive minha chance, e não sobrou mais nada, que possa fazer você ver. Tive minha chance, e não sobrou mais nada, que possa fazer você ver. Tive minha chance, e não sobrou mais nada, que possa fazer você ver. Música